Vocês já viram em portfólio aquelas barrinhas de habilidades que o pessoal coloca? Às vezes tem uma porcentagem, às vezes tem um número. Aquilo ali não serve para nada. Aquilo ali não significa nada. A pior forma, a pior maneira de apresentar isso é quando tem só a descrição da ferramenta ou tecnologia e uma barrinha. Misturada com várias outras que também tem isso. O que aquilo quer dizer? Uma do lado da outra, ferramenta, com habilidade, com tecnologia. O que isso quer dizer para quem está olhando? E quando tem porcentagem? Você olha lá, Photoshop, 70%. 70% do quê? Que ferramentas você sabe usar? Que ferramentas você domina? O que ficou de fora? O que é aqueles 30%? Aí tem lá, PHP, 50%. Isso quer dizer o quê? Que você só aprendeu metade do que deveria? Olha, se você realmente quer colocar essa porcaria aí no seu portfólio, faça pelo menos do seguinte. Imagine assim, um gráfico de dois eixos. Coloque habilidade e uns níveis ali. Por exemplo, iniciante, intermediário, avançado. E coloca em que ponto você está ali para cada tecnologia e ferramenta. É o mínimo para tentar passar o mínimo de informação que se queira para aquele potencial cliente que está olhando ali, né? Mas até isso é bastante controverso, assim, quanto à eficácia. Pessoalmente, eu aconselharia a você, se quiser exibir esse tipo de informação, fazer da seguinte forma. Coloca lá numa seção sobre ou habilidades, alguma coisa assim, tudo o que você sabe mexer, tudo o que você consegue fazer. Pode ser com ícones, pode ser só descrição de texto, não tem problema. Ou então, em cada item do portfólio, você coloca ali as tecnologias, as ferramentas que foram usadas. No que a pessoa vai ver um ou mais, ou vários, todos os itens do seu portfólio, ela, vendo o que consta em cada um, vai inferir a totalidade do que você sabe mexer. Tá bom? Ó, mas para de usar essa porcaria, hein? Para de usar isso daí.